Uma misteriosa presença sentida e... Ah... Mesprit. Sendo um motivo científico... É... Vamos ter que descobrir como que isso é na nossa vida. Será que ainda restou alguém que confie em nós? Alguém daquela leva de que nos ajudamos? Bem, é o que vamos descobrir hoje. E antes disso, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações. E não esquece de deixar aquele seu likezinho, aquele seu joinha, que é só clicar e que ajuda muito. E, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega uma bebida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Meus Pokémon no pasto. Meus Alpha no pasto. Eu não posso acreditar que o boss poderia fazer... Que o chefe poderia fazer isso. Agir dessa maneira... Quando você... Quando você agiu... Você agiu pelas ordens dele quando você acalmou os nobres. Sim. Você está certo. Apenas... Apenas aconteceu de você cair no céu. E... Do nada ele simplesmente... Algum poder transformou ele... Ele ficou vermelho. Bem... Isso é... Intolerável. É um absurdo científico colocar essas duas coisas simplesmente juntas. Como homem da ciência, eu devo lutar contra pensamentos ilógicos como esse. Nossa... O tapa na cara da sociedade, hein? Que a gente está vendo muito isso hoje. Né? Bem... Você não deve. Isso só vai causar... Mais dor a ele. Se nós começarmos a defender-lo. É... Eu já estou triste já. Bem... Existem outros... Que podem lhe oferecer ajuda. Você ajudou tanto o clã Diamond quanto o clã Perola. É claro. Adam e Irina podem fazer alguma coisa por você, né? Bem... Eu temo que ambos já retornaram para seus respectivos acampamentos. Bem... Eu acho que a gente já poderia tentar encontrar o Liam primeiro, né? Ele deve estar lá na Arena Grand Tree. Não morra sozinho lá fora. Esta é uma ordem. Eu vou assegurar que você tenha o que for preciso... Para sobreviver. Assim como o comandante ordenou. Eu vou oferecer... Os meus conselhos. Na vida... Nós vamos conhecer tanto a admiração... Quanto... O abuso... Dos outros. Como... A gente vai escolher enxergar isso. É a nossa escolha. Somente nós podemos fazer isso. Você não pode fazer isso por eles. Nossa... É necessário que você fortemente agarre-se aos seus próprios valores. Nossa... Ela se superou, hein? Bem... Sobre aquele sonho... Que eu tive... A gente compartilhando... Que eu compartilhei com você... Na Prelude Beat... De completar a Pokédex... Eu simplesmente não consigo pensar em fazer isso sem você. Pois é... Pois é... Agora está tudo sinistrão... Nós perdemos tudo... Só que assim... Só que assim... Então... Realmente o roteiro ferrou com a gente. Porque eu não... Eu não consigo fazer nada com ela. Eu ainda não consigo fazer nada com ele. E ela também não fala nada. Tipo... Ela só fala missão. Com ele... Ainda dá pra gente descansar... Ver os Pokémons... E fazer algumas compras. Mas eu não faço ideia... Se a gente vai ter recursos o suficiente. O que é muito triste. É... Realmente... Eu pensei que pelo menos ele ia tipo... Olhar os Pokémons e fazer alguma coisa. É... Aqui ele fala que eu não posso voltar pra Juve Life Village. Beleza. E a princípio... Nós estamos na primeira área. E eu acho que não dá... Eu acho que não vai... A gente não vai conseguir trocar... Por enquanto... Para as próximas áreas. Então... A gente vai ficar preso na primeira área por enquanto. Pois é. E todo o céu tá tenebroso. Tá essa música tenebrosa. Meu Deus. Que vai ser de nós. Eu não sei se vai... Eu não sei se a gente vai conseguir ter... TP de alguma forma. Para outras áreas. Eu sei que o Clon Petrol fica na área do... Gelada. E o Clon Diamond fica naquela área lá de Pântano. Eu não sei se a gente vai conseguir dar TP para elas. Ou se a gente só vai conseguir dar TP para elas. Aquela área de rio... Aquela área de mar a gente não vai conseguir dar TP. Por enquanto. Então assim... O... O jogo... Deu uma travada. Agora... Onde a gente pode explorar. Onde a gente... Sobre o que a gente pode fazer... Até voltar para... Como fala? Para a missão principal. Então... Vamos falar com o Liana. Vamos ver se ele consegue ajudar. O que diabos você fez? Olha o tamanho da fenda. A luz que começou a sair dela. Todos os pokémons... De Rissui agora podem acabar entrando em frenese. O Clã inteiro está em pânico. Nós deveríamos saber que a única coisa que poderia vir da fenda... É desastre. Ajuda? Bem... Isso não é exatamente algo que eu possa fazer. Não é como se eu não poderia te ajudá-lo, mas... Isso me colocaria numa dific... Isso colocaria a Irida numa posição muito difícil. Eu realmente quero... Te ajudar... Sobre... Depois que você acalmou o frenese de Clever... Você deve saber, mas... Não tem nada que eu possa fazer sozinho por você. A... O Ardermai... Ou até que talvez possa te ajudar... Ela está cuidando de uma mulher. Depois de... Ah... Você provavelmente vai conseguir encontrar a Mai no Warm Bridge. Eu acredito que ela... Ah... Eu acredito que é um lugar bem significativo pra ela. Ou seja, ela vai sempre pra lá. Eu tenho certeza que nesta vastidão de Sui, em algum lugar, vai ter um lugar pra você. Então, vamos ver se a Mai vai nos ajudar. Porque o negócio aqui tá tenebroso. Olha as Kombi que eu fiquei mil anos ali pra conseguir a Besp Queen. Nossa, tem um... Ah... É um Alpha, então... É um Buneri Alpha. Obrigado. Bem, vamos tentar ir pra lá, né? Será que ela nos ajuda em algo? Nossa, olha o tamanho da fenda. Arceus, pelo amor de Deus, o que que eu ia fazer? Ah... O Gyarados voando ali. Eu já peguei tanto Gyarados que nem me interessa essa criatura aí voando. Não, é muito bizarro o Gyarados voando. Pelo amor. Olha aquilo. Enfim. Provavelmente ela vai estar ali. É uma dica pra gente conseguir descer sem tomar a dana. Pronto. Que terrível o céu. Alguma coisa está... Eu sinto uma perturbação. Mas é uma coisa suficiente pra colocar o céu dessa maneira. Você não sabe nada sobre isso, né? Tô tentando descobrir. Eu suponho que é muito esperar que você pudesse saber a resposta pra tudo isso. Eu ouvi do nosso líder o que aconteceu. Você não pode retornar pra sua vila, não é mesmo? Bem, eu temo, mas o clã Diamond também não vai conseguir te ajudar. Bem, o clã Diamante poderá acabar em uma guerra com a Team Galax. Se isso aqui terminar, fail. Bem. Eu acho que você entende, assim como qualquer um. Bem, o grande Weertrub fez um link com você. Eu quero oferecer o meu suporte, mas... Perdoe-me. Eu não posso ajudar nisso. Ou seja, ninguém vai nos ajudar. Mas não abandone a esperança. O tempo resolve todas as coisas. Além do mais... Você parece ter talento para construir o seu próprio caminho no mundo. Eu não tenho dúvida. Você vai continuar encontrando... O seu caminho para andar. Ou seja, também não vamos conseguir a ajuda de ninguém. Ninguém. Oi? Nossa, ele vai viver com os pokémons agora? Eventos estranhos os seguem onde você for, não é mesmo? Hum. Encontrei você, pelo menos. Eu estava procurando... Por todos os lugares você. Sabe? Como eu poderia perder um dos meus clientes favoritos? Não se preocupe. Eu ouvi o que aconteceu. E um bom mercador sabe muito bem a importância de estar atento a todas as últimas novidades e notícias. Parece que você está passando por poucas. Não tem lugar para você entre o clã Diamante e o clã Pérola. E nada sobre como o... A maneira Uji que a Team Galaxy tratou você. Mas não se preocupe. Ainda existem cantos na região de Sui. Onde você consegue... Ficar em segredo. Eu sei um lugar que é um esconderijo perfeito. Deixa que eu te leve para lá. Hum. É, querendo ou não, ele como fala... Eles são assim uma coisa neutra, né? Bem, aqui nós estamos. Bem, eu sei, eu sei. Não é um palácio, mas... Vocês sabem o que falam sobre... Barganha. E afins. Hum. Será que é onde ele mora? Eu acho que é onde ele mora. Aqui a gente... Nossa, tem coisa para craftar, tem coisa para coisar. Você veio me incomodar de novo. Mesmo com o... Mesmo com esse céu sangrento, você nunca muda. É sempre um prazer. Senhora Ojita. Bem, eu temo que eu não estou mais aqui para aprender sobre os mitos e as lendas de Jisui. Hum. Sem senhorita. Obrigado. Apenas cogita. E... Isto? Ah. Sim. Um homem de... Honra. Bem. Foi aquele que acalmou o frenzy de todos os pokémons nobres. Acredite ou não. Hum. Falar um pouco sobre você. Perdido no tempo e no espaço. Oh, querido. Perdido totalmente. Parece que eu vou ser apta a cumprir o meu dever, pelo menos. Graças a você. Dever? É, de fato. Eu devo guiar você. Perdido. Pela tarefa de prevenir um grande... Que um grande desastre caia sobre nós. A fenda precisa ser contida antes que o tempo e o espaço fiquem fora de equilíbrio. Você deve entrar no esconderijo. Tem muita coisa pra te contar. Mais diálogo. Meu Deus. Ah, ela tem a franjinha da... Ela tem a franjinha da Silvia também. E quase a mesma roupa. Ai, meu trauma. A fenda do tempo e espaço é dito ser um portal... Para inúmeras outras dimensões. E neles um reino. Muito, muito longe do nosso. Onde descansa... Todo poderoso de sino. Do clã Diamond ou do clã Pérola? Tem anjo. Expandindo desde a antiguidade da eternidade. Expandindo por todos os lados. Sobre e acima. Tempo. Caminha. Tempo cria um caminho. Nós devemos traçar. Aqui e agora no futuro. Quanto o espaço... Quanto o espaço... Nos cerca em todas as direções. Você vê... Não vê? Os dois juntos. Tempo e espaço. Queriam toda a criação. Do universo. Abrangem toda a criação do universo. Como apenas um... Poderia ser o maior de todos. Maior de todos. Maior que um outro. Como um desses... Como esses dois clãs fazem. Eles são inseparáveis? Bem. Parece que a verdade está mais clara... Para você. Aquele que é conhecido por outras eras. Agora... Ouça-me agora. Perdido. Você deve saber. Você deve fazer. Hisui mantém três lagos. De grande importância. Lake Vetch. Lake Valor. E Lake Aquit. Cada um deles... Mantém um pokémon. Que... É a... Personificação... De um aspecto da nossa mente. Complete os desafios de cada um deles. E... Leve... Leve... Os seus presentes... Para Surrounded Ruins. Lá você deve receber... A Red Chain. Com isso... Você vai conseguir... Recuperar o mundo. O que é o mundo? O que é o mundo? Espera. Você quer dizer... Que não tem... Que não vai fechar... A fenda? Onde? Vai vincular num mundo. Tá. Diz que mundo que a gente vai vincular. Bem, poupem-me de suas dúvidas. Eu sei que os outros mundos antigos, que eles podem se linkar também. Tá meio esquisito isso. Hum. Como chamar os meus ancestrais? Peraí lindo. Você sabe seu dever. Você vai fazer ou não vai? Eu achei meio esquisito. Bem, existe um pouco de nobreza em saber o que deve ser feito. E olhar isso. Seu arquefone está bipando. Parece que você consegue ver a localização dos três lagos marcados no arquefone. Hum. Tem um maravilhoso workbench aqui. Se você precisar de materiais, nós vamos te ajudar. Bem, eu sempre ficarei feliz em fazer negócios com você. E os pastos. Bem, isso é um problema, não é? Ah, o que devemos fazer sobre isso de fato? Ah, dá. Bem, vamos poder recusar a você, madame. Deus. Eu não sei como que vai ser a nossa vida agora. É um abra. Ele pode transportar você. Ele pode transportar você. Pode transportar você. Pequeno camarada. Ele tem uma carta. Uma carta endereçada a você. Bem, você deve usar o meu Pokémon para ir e vir. Acessar os passos em Jubilife Village. Também deve assegurar que você possa utilizar as nossas bases sem nenhum problema. Eu tenho confiança em sua habilidade. Como um devoto membro da corporação. Que vai trazer essa bizarra situação sobre controle. Ah, ela vai ajudar a gente. Hum, ótimo timing essa carta, não? Então, isso é um segredo. Sim. Bem, agora a gente consegue visitar os três lagos. Isso não vai me parecer uma tarefa muito fácil. Pode ter certeza. Bem, mas é realmente maravilhoso ter uma alma tão bondosa. Vai conseguir nos ajudar. Bem, bem oportunista você não, Polo. Uma guilda de mercadores. Ah, eles vão ajudar sim, só que tudo na camufla. Bem, eu consegui gerenciar um pouco o meu pessoal por agora. E os guardiões também estão olhando seus nobres também. Parece que todos estão quietos no momento. E aqui nós estamos. Bem, mesmo assim... Nós não vamos ter como abertamente te ajudar. Nós estamos sob o comando do diretor, diretamente. Para isso, as nossas relações vão manter, assim, estáveis. Bem. Longa, pequena história. Nós queremos ajudar você. Mas sem chamar atenção. Vai ficar apenas entre nós. Eu sabia que eles iam ajudar. Eles não iam ficar sem ajudar. A comandante, com aquela coisinha chata, está ajudando. Eles agora vão ajudar. Eu e ela. Estamos com você. Bem. A resposta é óbvia. Ah, está zoando comigo, ó. Está zoando comigo, né? Está zoando comigo, né? Eu vou ter que escolher quem vai me ajudar. Eu tenho que pensar. Bem, depois de muito pensar, é assim. Como eu. Joguei. Joguei. Mão Diamond. Eu acho mais da hora. O visual do Dialga. Tudo palco, né? Eu vou no Adam. Ah, obviamente você vai me escolher, não é? Eu que te dei a flauta Celestina da primeira vez, né? Sim. Vamos escolher ele. Bem. Bem, conte comigo. Bem. Então. Já temos decidido quem vai te ajudar, né? Quem sobrou? Já está decidido quem sobrou. Bem. Eu vou continuar olhando o comandante. E talvez eu consiga ouvir alguma coisa útil dele. É claro, é claro. Então, tipo, ela vai ser meio informante. Bem, você é o sortudo que vai ter que ir junto conosco para os lagos. Bem. A gente consegue aí detalhar um pouco mais enquanto nós irmos. Bem, bem, bem. Bem. A primeira task será decidir qual das regiões disso que tem os três lagos a gente vai visitar primeiro. Bem. Melhor a gente se apressar. Não temos tempo a perder. Bem. Sim. Nós estaremos em maus lençóis se a gente viajar juntos. A gente vai ter que se apressar. Viajar separado. Esses dois. A gente não vai poder viajar com os dois juntos. Bem. Eu estou contando com você para liderar essa situação, Adam. Não causa ele mais problemas. O desafio... Do lago Verite. Desafio do lago Valor. E o desafio do lago Aquit. Temos agora três missões principais. Quem vai nos ajudar nela é o Adam. Sim. Parece que tipo... O Abra... Hum. O Abra vai conseguir transportar os nossos pokémons. Ainda bem, né? Por favor. E ele também vai conseguir nos transportar. Que é muito bom. Por favor. Porque eu estou assim, tipo... Estou muito preocupado. Afinal, eu não... Como fala? Eu não... Não quero perder meus pokémons, não. Ó. Estão tão... Estão tão bonitinhos meus pokémons. Eu não quero perder meus pokémons. Se bem que esse daqui eu vou liberar. Porque eu já tenho outro já. Beleza. Eu vou mexer nesse daqui. Tipo, eu fico mexendo neles. Eu fico olhando neles. Eu fico fazendo as pokédex dele. Eu não quero perder eles. Por enquanto. Eu nem fico limitado. Mas pelo visto. O jogo não vai te deixar 100% assim... Limitado ao que você precisa fazer. Então, assim... As estrelas, pelo que eu vi, não tem mais. Então... Bem, eu cheguei até o level 7. Seria indicado, então, eu ter chegado até o level 10. Pra ter tudo. Antes disso acontecer. Assim, já fica a lição. Quem ainda não jogou, quem ainda não chegou nessa parte. É melhor, então, chegar até o level 10 antes. Então, eu não sei quanto que vai ficar a pesquisa. Eu acho que a pesquisa vai ficar toda acumulada. Tô chutando. Beleza. A gente vai ter aí... A gente vai poder comprar materiais. Beleza. Craftar normal. Tranquilamente. Pode até fazer um pouquinho, tá? A gente vai ter uma pesquisa de recursos. Os nossos itens também, todos aqui bonitinhos. A gente não perdeu nenhum. E, pelo que eu entendi... Vai ter aí uma cabana. Nessa cabana, a gente vai conseguir conversar com ela. Mas ela não vai fazer absolutamente nada. Beleza. Beleza. O bolo... Ele vai fazer o que pela gente? Hum... Ele vai poder vender... Isso. A gente não tem dinheiro. Então, assim, eu não sei quais são os recursos nossos de venda. Ah, os nossos recursos vão ser esses. Por exemplo, eu tenho Nuggets. Que eu peguei da fenda. Eu tenho... Star Peace. Que eu peguei da fenda. Eu tenho Stardust também. Que eu peguei da... Alguns itens. Então, aí a gente tem recursos, por exemplo. A gente consegue conversar com ele. Beleza. Então, assim, a gente já tem os recursos. A gente já tem os pokémons. Craftagem e itens numa boa. Então, assim, a gente só não vai ter mesmo a... Ah, como fala? A parte da... Da Dex. Só isso. Mas de resto... Ó, eu acho que vai ficar acumulando. Ó, porque a gente pegou um Bonearidge Alpha. Então, assim, vai ficar acumulando. A gente não vai conseguir reportar nada. Ou seja, no final vai... Estourar um monte de report. Então... Vamos lá. Vamos. Estamos prontos. Gelo. Primeira área. Ou segunda área. Eu vou para a segunda área. Vamos lá. Vai, comps. Tenso. Sobre isso, aqui, parece que a gente vai... É, a gente vai conseguir fazer algum descanso, pokémons e coisas numa boa tranquilidade. A gente não vai ter problemas aqui em descansar. E quem que é esse daqui? Ah, a gente não vai ter problemas. Ah, a gente não vai ter problemas. O que é isso? Ah, a gente vai... Ah, a gente vai poder... Esse cara, ele vai levar a gente de volta pro... Pro antigo. Ok. Então já... Então já deu pra entender. Como que vai funcionar agora. O jogo deu um... Jeitinho do sim. Cobriu. Realmente, cobriram as coisas. Vindo pra cá também não tem mais ninguém. Mas esse pessoal do clã... O pessoal do clã Pérola e do clã Diamante... Alguns vão ajudar, sim. Na camufla. Então, bora lá. A gente tem aí... Desafios a cumprir. Nós vamos cumprir esses desafios. Então... Vou... Já voar aqui. Olha, temos aqui. Oi. Tchau. Vamos lá. Vamos pro primeiro U. Opa. Opa. Pronto. Mais fácil e mais preciso de descer. Então, bora lá. Hum. Esse lago... Esse lago... Era... Um vulcão. Costumava ser um vulcão. Entrou em erupção e deixou uma grande cratera. Foi preenchida com água. E assim... O lago Verity... Nasceu. Ele é protegido por um Pokémon chamado Mesprych. Foi quando... Mesprych. Mesprych. Foi quando o Mesprych nasceu que as pessoas primeiro aprenderam sobre alegria e tristeza de viver. Hum... Essa é a antiga... Como fala? Esse é o antigo conto. É uma alegria e tristeza. O arcofone está bipando. Nossa. Nossa. Isso apenas apareceu. Do nada. Esse é o arcofone que o professor estava falando sobre? Sim. Vamos fazer isso. Agora cogita... Hum... Parece intencionada que você prove você mesmo para os três Pokémons que guardam esses lagos. Então... Vamos lá. Hum... Tem alguma coisa sobre esse lugar. Eu não consigo colocar em palavras. Hum... Que coisa louca é essa? Um Pokémon... Aparece sobre nós. Vem. Prove a ele o quão poderoso você é. Mano... Eu não sei que Pokémon é esse. Mas é um alfa. É um alfa. E eu quero. Será que dá para... Será que dá para capturar? Mas vamos lá, né? Ele é meio esquisitinho. Mas eu... Eu gostei. Então vamos lá. Tchau, champ. Hum... 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 Podra. Não muito efetivo. Efetivo. Não muito efetivo. Super efetivo. Eu vou dar um leve porque eu não quero abaixar a sua vida. Aí eu vou lá e mato. Puff. Hum... Beleza. Ah, mas ele é um dragão. Caraca. Vou dar um outro leve de novo. Só para abaixar mais ainda a sua vida. Será que eu consigo capturar? Eu queria muito conseguir capturar. Vai lá. É um alfa. E se o roteiro deixa a gente colocar a Pokébola, Então, significa que vai dar para capturar. Hum... A defesa dele aumentou. Então, vamos lá. Estou viciado em alfas, né? Nossa, escapou de novo da Pokébola. Nossa, Dragon Pulse. Ai... Matou nosso Shoreshomby. Bem... Eu vou colocar... Eu vou colocar... O Q-Fish. Para ficar aqui... Espera aí, tá? Você vai... Servir para a gente tacar mais uma... Uma outra ball. Queria ter coisa para fazer. Aquela outra maior. Ainda. Nossa, Hidropump. Muito bem. Muito obrigado por desviar desse ataque. A gente ainda tem as Ultra Ball ainda. Hum... Hum... Eu não sei se dá para capturar, mas eu vou tentar. Tentar com todo o meu... Aff... Fé Maria! Eu não tenho nada que dá um... Um soninho nele, não? Nossa, não tem nada que dá um soninho nele. Porque ele está com pouquíssima vida. Mesmo se eu ficar só com um Pokémon... Vai ter que ir... Olha... Hipnose. Será que a gente consegue? Um pouquinho de hipnose. Vai lá, meu filho. Ai... Cadaba já era. Não tem problema. Não tem problema. A gente ainda tem... Luxray para aguentar. Vamos tacar mais uma... Dessa... Bolotona. Quero muito pegar esse Godra... Aproveitar que ele está com sono. Vamos... Vamos... Continuar com as Pokébolas mais fortes que a gente tem. Será que vai ter mais dois Alpha? Os outros dois. Aí, pegamos o Godra. Precisamos capturar o Godra. Acho que é um Pokémon exótico. Ia? Isso é o que é mais importante. Esse é o caminho. Hum? Bem... Eu posso falar... Eu posso falar... Assistindo você... E o seu Pokémon... Capturar... Aquele Pokémon na... Essas... Pequenas bolinhas... Você realmente vai conseguir entender um ao outro. Bem... Vamos ver... Sobre esse Pokémon do lago. Uma misteriosa... Presença... É sentida. E... Ah... Mesprit. Ah, meu Deus. Eu vou até reviver. Vai que... A gente tem que aguentar. Eu não sei se a gente tem... Eu não sei se a gente vai lutar contra ele. Se a gente vai poder capturar ele. Eu não sei. Mas eu já vou me dar um... Um Restore aqui básico. Nossa. Estamos com pouquíssima Pokébola. Quer dizer... Pou... Pou... Pouquíssima... Vamos falar. Pouquíssima Potion. Comprar mais recursos. Depois pego pro próximo. Vai lá, Mesprit. O que você quer falar pra gente? Suas... Emoções... Compartilhas... Comigo. Que são suas? Nossa. Eles... Ele está falando diretamente... Na nossa mente. Isso realmente faz... Nossa. Realmente faz sentido. Esse Pokémon... Ser... O... O aspecto. Incorporar o aspecto da mente. Quando... Você sente... Quando você caiu... Desta terra... O que passou... O que passou... Em seu coração? Pânico... Surpresa... Surpresa... Como é... Como é... Sentir... Quando você cria um laço... Entre... Um Pokémon... E vocês trabalham juntos... O que você sente... Quando você... Se mistura... Com os clãs de Rissi... Quando você foi... O que você sentiu... Quando você foi... Expulso... Do time Galaxy... É... A gente não sentiu muito bem não... Limpe para... Hum... Pegue este pedaço... Espírito... Para linkar o mundo... Uma vez mais. Nossa Seguimos aí Mesprit Plum Uma prova que você completou O desafio imposto por Mesprit Ser das emoções Que vive no lago Verit Que é necessário para forjar A Red Chan Eu acho que a gente vai poder capturar eles depois No final No pós-game Eu realmente não Eu nunca imaginei Como seria sentir isso Ter um Pokémon falando Sem palavras Esse mundo é cheio de mistérios Eu acho Eu realmente posso ser surpreendido Com coisas como essa Mesmo depois de ver o céu Se tornando desse jeito Ainda temos dois lagos Ainda para visitar Bem Conseguimos aí O desafio de Mesprit Agora tivéssemos sido aí Expulsos De nosso clã A gente conseguiu ajuda Quem ajudamos Com isso Com isso a gente vai precisar A gente vai precisar Completar Os desafios dos lagos Primeiro já foi Bem Eu tive um probleminha Com o áudio Nessa parte Que do nada Parou de funcionar O microfone Então Eu acabei colocando O áudio Por cima Depois Parece que deu certo Finalmente Devo admitir Que eu não sei nada Sobre isso Apesar de tudo Ah Sim Sim Você poderia dizer Isso porque Eu sou um Comerciante Mas principalmente Naturalmente Cheio de curiosidade Eu quero saber Exatamente Que a condição No passado Que nos levou A esse presente Particular Ou mais Precisamente Eu suponho Eu quero saber De onde eu Veio E de Pra onde Eu estou indo Eu quero saber Por assim dizer Eu acho Acho que todos Nós gostaríamos De algumas Respostas Sobre isso Eu não sei direito Como chegamos A adorar Todo o poderoso Chino Em primeiro lugar Eu até tenho Algumas questões Sobre isso Muitos pesos Muitos pesos A ponderar Com certeza Nós temos Uma importante Tarefa A nossa frente Bem Vamos retornar Para a senhorita Cogita Na casa dela Bora lá Então Perfeito Eu quero muito Ver o que ela Pensa sobre Seu progresso Hum A Mesp Tipo Ah Ah Então As lendas Que me contaram É verdade E a Red Chain É real Então É Eu acho Isso Mas ainda Mas ainda Mesmo assim Não faz muito Sentido Para mim Aquele Pokémon Representar Nossas Mentes E Nos dar Isso E Permitir Que a gente Link O mundo E Resolver Toda Essa bagunça Mas Como Por que Hum Que intelecto Ansioso Eu vejo Não é toa Que você É o líder Do seu próprio Clã Sem a mente Se a frente A se alargar E o próprio Mundo Acabar Nós Nem Saberíamos Não é mesmo Pode-se dizer Que o mundo Tempo Espaço Toda a criação Existe apenas Porque nossas Mentes Estão lá Para perceber Isso Parece Que a Red Chain Supostamente Vai nos permitir Enxergar a criação Como ela Realmente É Bem Eu entendi Menos Ainda Agora Assim São os mitos Minha criança Nos ensinando Sobre o mundo De maneiras Incompreensíveis Eles Eles nos Incitam a pensar Por nós Mesmos Na natureza Do todo Poderoso Sino E na natureza De E na natureza Do mundo Em que vivemos Nossa Você está Absolutamente Certa Mitos E lendas E lendas São realmente Fascinantes Coisas Para se Estudar Bem Nesse caso Nós temos Que completar Ainda mais Dois Desafios E precisamos Pegar a Red chain Quão indiferente Você parece Quão confiante No sucesso Para o qual Você não Contribui Em nada Você só busca Uma chance De ficar Boca aberto Com mais Ruínas Antigas Bem Agora a gente Vai estar aí Um pouquinho Livre Para Para explorar O mapa Até encararmos No próximo episódio Os dois Desafios Sim Mais dois Desafios Nos aguardam Agora que já Sabemos Quem são Os ingratos Nesse Comandante Camada E quem Realmente Verdadeiramente Confia Em nós E nos ajuda Temos uma Casinha Vai passar a noite E bom Um grande desafio Uma dica Para sabermos Se vamos ou não Conseguir resolver Todo esse Perrengue Toda essa Pendenga Um desafio Já foi feito Faltam dois No próximo episódio Nós vamos atrás Dos outros próximos Lendários E eu vejo E eu vejo vocês lá Se gostaram Deixa aquele joinha Que é só clicar Qualquer um comentário Falando o que você achou Compartilha com os amigos Que é muito importante Se não for inscrito Ainda no canal Se inscreve Ativa o sininho Para receber a notificação Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau